Parece que tudo está no lugar agora, né? Agora eu não irei ter problemas com esses preguiçosos, né, Coziano? Pessoal, sejam bem-vindos à nova série chamada Dragon Ball Hakai. Eu conto com o apoio de vocês pra essa série continuar. Esse vídeo aqui bater nos 20 mil gosteis e eu prometo que hoje tem outro episódio ainda dessa nova série. Eu aposto que vocês vão amar ela. Parece que eu cheguei num bioma que parece muito aquele bioma de Dirtstone. Deixa eu ver. Plains. Aqui tinha dinossauro, tenho certeza. Estava até matando alguns até agora. É Dirtstone, é isso mesmo. Que esquisito, né? Antigamente não eram assim os biomas. E aqui tem alguma esfera, será? Não, seria bom se eu tivesse esfera, né? Eu ia conseguir fazer um pedido pra eu ficar mais forte ou algo assim pro Shenlong. Nossa, pior que aí o Shenlong deve me odiar, né? Acho que ele não vai fazer nenhum pedido pra mim. Porque ele morria de medo de mim. Agora que eu não sou mais um deus, quem vai ter medo de um Sayajin fraco? Nossa, que raiva do que eu me tornei. Tá, cadê meu Dirtstone? É aqui, não é? Aí, pronto. Nossa, mano. Eu não consigo acreditar até agora que eu tô tendo que batalhar contra o Saibamens. Sério, olha isso. Isso aí ia ser ridículo. Eu que era um deus da destruição, era mega forte tendo que batalhar contra o Saibamens. Saibamens, uma raça que... Não é nem uma raça, não sei nem o que que isso aqui é. É uma criação. É ridículo de fraco. Nossa senhora. Eu tinha que ter aproveitado pra eliminar todos os Saibamens do mundo, né? Enquanto eu era um Hakai-Shin. Mas eu vou recuperar meu poder. Quando eu recuperar meu poder de um deus, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a minha vingança sobre aquele Arcosian. Aquele Arcosiano. A segunda coisa... Hã? Não tem tempo, vocês vão saber. Tá, abriu uma Dirtstone. Cadê? Plains, Plains. Nossa, eu não queria achar isso. Plains. Dirtstone aqui no meio do nada. Não dá pra entender. Vai lá entender. Tá. Nap e Vegeta. Sério isso? Sério que eu vou ter que atacar o Nap e o Vegeta? Dois Saiyajins. De novo dois Saiyajins fracos. E pior, eu não tô nem ganhando TP direito fazendo isso aqui. Olha isso. Eu não tenho nenhum Trampoint, mas o Trampoint tá em 75. Eu não tô ganhando nada fazendo essas missões. Tá, calma. Vamos lá. Nossa, eles são fracotes pra mim. Nada bom disso. Calma. Caramba, vai. Boa. Consegui. Eu não acredito que aquilo aconteceu. O que você tá fazendo aqui? Era pra você estar aqui? Você não podia estar aqui. Não, eu não podia estar aqui. Tá, mas... Por que você tá fazendo aqui? Sabe aquele Deus? Sim, sei. O novo Deus da Destruição que assumiu o mundo. Ele já começou a implicar comigo. E mexeu o saco. Tá, mas... Eu não posso fazer nada, Anja. Eu sou só um mortal. Eu sei, mas é que eu preciso te contar uma coisa. O quê? Ele... Ele tá criando um plano. E ele quer conseguir... Arracar Ixin pra matar todo mundo da sua raça. Pera aí. Você quer dizer que ele quer acabar com todos os Saiyajins? Aham. Todos? Todos. Não era só eu, porque ele tinha uma rivalidade? Não, ele pegou a rivalidade de todos agora. Quer dizer que ele quer exterminar a raça dos Saiyajins? Sim, todos eles. E eu não acredito ainda que você perdeu o seu cargo. É, isso é bizarro. Caramba, e se eu não andar logo, eu vou morrer. Mais importante. Além de todos os Saiyajins. E Saiyajin é uma raça forte. Não pode ser eliminada. Não pode ser eliminada por eu querer cozinhar no chato. Mas caramba, o que ele fez de tão péssimo pra você que você tá chorando? Ele vem me maltratando todos os dias, querendo me mandar em mim, sabe? É, entendi. Você nunca fez isso comigo, então é estranho e chato e triste também. É, concordo com você, Anja. Mas eu não posso fazer nada. Eu não tenho mais a força que eu tenho antes. Eu não tenho uma transformação. Você tem noção? Nem um Saiyajin direito eu sou, porque eu não consigo nem me transformar. Tá muito além da minha força. Não sei disso, mas eu confio que você vai conseguir retomar o seu cargo. E se alguém perguntar se você me viu por aqui ou alguma coisa, fala que não, tá? Tá, tá bom. Porque eu não poderia estar por aqui. E eu acho que eu já tenho que ir, minha bastão tá pitando. Ah, não acredito. De novo ele. Caramba, que bizarro. Tá, agora eu tenho que ir pra Namek, é isso? É, eu vou ter que ir pra Namek. Nossa, não quer dizer que muita coisa tá acontecendo mesmo. Deixa eu colocar essa espaçonave e vamos dar uma olhada como é que tá a plateia de Namek. Da última vez que eu vi o plateia de Namek, tava tudo bem, né? Espero que ele não esteja, sei lá, destruído já ou que ele não deixe de existir, né? Tá, vamos pra Namek então. Cadê? Liga a máquina. Tá, que máquina imbecil! Liga a máquina! Caramba, que porcaria de máquina. Liga a máquina! Aê, pronto, foi. Um, terra, Namek, vai. Vamos lá. Tá, finalmente cheguei em Namek. Ih, parece que nada mudou mesmo aqui em Namek, né? Continua cheio de nossos auros. Mas, peraí. Cadê os Namekuzidins? Ah, ali tem uma cabana. Deve ter algum deles por ali, né? É, mas parece que não mudou muita coisa em Namek, não. Pelo menos... Parece, né? É esquisito que eu não vejo nenhum Namekuzidin aqui perto. Mas, é, e sem contar também. É pior que o Namekuzidin é uma boa raça, né? Eu acho que aquele... Aquele Arcozian não teria coragem de destruir eles. Bem que ele odiava qualquer Namekuzidin. Mas eu acho que ele não teria coragem, porque era a raça que fazia as esferas dragão. Na verdade, as esferas dragão de Namek, né? Que são as melhores ainda. Tá, eu vim pra Namek e acabei ganhando alguns TPs. Eu tava pensando em colocar ele em transformação. Só que eu vi que eu tô muito fraco. Então, compensa mais eu colocar, aumentar minha força mesmo. Ficar bem mais forte. Pra eu conseguir aguentar qualquer inimigo. E até porque minha força de Hakaixin era tudo no máximo, né? Com essa força minha que eu tô atualmente, eu não vou ganhar de ninguém. Calma aí, vai. Vamos lá, mais pontos ainda. Quanto que eu já tô dando de força? Boa, eu tô bem forte. Agora mais com. Nossa, eu tenho... Eu tenho que deixar meu corpo muito mais forte do que ele já tá. Na verdade, não do que ele já tá, né? Meu corpo tá fraquíssimo. Eu tenho que deixar ele forte. Colocar um pouquinho mais pra que eu possa prender uma nova forma. Porque como eu fui todo resetado, eu não tenho mais nada. Pronto. Aqui tá muito bom. Boa. Quer dizer que a próxima missão que eu fizer, eu já vou conseguir o suficiente de TP pra ficar mais forte ainda, vai. Forte-seca de nível. Tá, eu vou ter que batalhar contra o Namco Z. Minha próxima transformação vem 15 mil de TP. Parece que aqui na meca as coisas ficaram melhores. Nossa, eu já tenho força, ótimo. Nossa, isso é muito bom, velho, ter força. Forte-seca de nível. Fui. Sério mesmo? Nossa, eu tô... Eu tô tendo que bater lá contra muito inimigo fraco. Forte-seca de nível. Zarbon. Tá, tá bom. E aí, Zarbon? Olha. Eles são muito fracotes pra mim, velho. Ainda bem... Ainda... Ah, não. Chuva, não. Sério? Chuva em Namco Z. É quase impossível de chover aqui. Tá, vamos lá. Forte-seca de nível porque eu preciso depois achar o... O Babidi. Pra eu conseguir a força dele. Falando nisso, eu vou ter que ir pra terra pra ele. Caramba, ele é muito forte. Nossa. Quase que um... Um imbecil desse me derrota. Ah, não. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso de desbloquear a minha transformação. Super forma. Boa. Tomara que aquilo lá que eu ainda tô pensando ainda funcione. Toma... Tomara, né? Que se o... Se o Zeno tiver tirado meus poderes, pelo menos o poder de Hakai Shin, quer dizer que a minha forma... Minha transformação continua... Caramba, vamos ver se é o que eu tô pensando. Vai, vamos lá. Vai, transforma logo. Caramba, é tão demorado isso, velho. Boa, é isso mesmo. Super Saiyajin White. Super Saiyajin Branco. Que é um Super Saiyajin que apenas aquele raro Saiyajin consegue ter. Tá, então quer dizer que eu não tô tão fraco assim. Já que eu tenho meu Super Saiyajin White. Tá na minha forma super, tá? Vamos lá, Dodoria, vem. Ótimo. Já tô ficando bem mais forte que eu já era antes. Vegeta. Isso vai ser fácil. Toma. Eu vou focar em guardar TP, galera. E... Tipo, guardar TP e conseguir aumentar o meu... Minha transformação deixando ela mais forte. Guarda o Secret of the Evil. Quanto que eu tenho? 12 mil. Minha próxima transformação é em 25. Eu vou conseguir, eu tenho certeza. É muito... Compensa muito mais eu ficar com o meu Super Saiyajin White do que alguma outra transformação. Super Saiyajin White vai me deixar bem mais forte. For o Secret of the Evil. Tá, Recome. E aí? Nossa, eu tô batendo contra tantos inimigos fracos, velho. Que nem eu me imaginei algum dia ter que... Sei lá, tomar pelo menos um ataque ou respirar o mesmo ar que esses inimigos fracos. Fracotes. Já passou a minha época disso já. Tá, 25 mil. Pronto. Consegui. Vamos ver. Vai, vamos lá. Calma. Boa. Nossa, essa forma é ridícula. Nossa, é ridículo o poder. Nossa, o meu poder vem ficando ridículo. Eu tenho que recuperar meu poder logo. Eu tenho que recuperar minha forma de Hakai Shin. Ridículo. Nossa, é muito ridículo. Não é tão ridículo porque pelo menos eu continuo forte. Nossa senhora, mas é ridículo isso. Eu tomar um ataque de kid de um inimigo fraco desse e ser atingido. Antigamente é só de encostar em mim e eles já sofriam. Agora eu não consigo nem acabar com um direito. Eu tenho que ter uma luta com eles. Isso é ridículo. Eu não acredito que eu desci tanto de nível assim. Gui New. Gui New. Sério. Gui New. Vai, vamos lá. Mas isso tudo vai... Isso tudo vai compensar uma hora. Quando eu conseguir meus poderes de volta. Bem que agora ainda tá tudo muito fácil, né? Se essa aqui é a saga, quer dizer que ela tá muito fácil ainda. Muito fácil. Tá muito... Tá realmente... Tá muito fácil mesmo, galera. Super Saiyan 2. Cadê? Ainda não tem... Ah, não tenho... Eu não tenho Mind. Vou até gastar tudo em Mind. Tu é tudo mesmo. Ótimo. Pronto, gastei tudo em Mind. Pra conseguir uma transformação. Porque eu não tenho mais força. Nossa Senhora. Como eu me sinto imprestável. Mas tá, vamos lá. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ficar forte ainda. Quanto que eu tenho? 10 mil. Guerreiros de Frieza. Ah, não. Isso não. Vai, vai, vai. Vamos rápido. Vamos rápido. Sem ataque de P. Vai, vamos. Ah, não. Eles mesmos se atacam. Esses guerreiros parecem... Parece que não entendem nada. Parece que eles não entendem nada na cabeça. Deve ser terra que eles têm na cabeça. Não é possível. Porque eles mesmos se atacam e ficam voando lá pra longe. Aí depois dificulta mais pra mim acabar com eles. Mas dane-se. Eles são fracotes. Eu como Deus ou eu como qualquer coisa sou mais forte que esses guerreiros aqui. Essa raça aqui era uma raça que eu tinha que ter exterminado. Pra verdade, né? Pra verdade, essas raças, né? É uma raça que era pra eu ter exterminado. Eu tinha que ter aproveitado. Se não fosse isso, sei lá, a continuidade do Frieza, eu poderia ainda estar no comando. Poderia ainda ser um Hakai Shin. Agora não. Eu deixei essa raça imbecil continuar e surgiu aquele Arcosian forte. Pra verdade, eu não sei nem como que surgiu um Arcosian tão forte daquele. Faz tanto tempo desde que eu não vejo um Arcosian forte. O Frieza mesmo não chega aos pés dele. Vamos lá, vai. Calma. Pronto. A forma máxima dessa transformação eu consigo chegar a essa daqui. Nossa, não aumenta quase nada. Na verdade, só aumenta que eu, sei lá, que eu gasto muito de... Muito mesmo. Tipo, muito de... Caramba. Fora isso, não aumenta quase nada. Tá, vamos lá. Eu preciso de defesa agora. Minha defesa tá muito fraca. Tá ótimo. Não posso deixar que uma pessoa que era um deus da destruição seja morto por um bando de inútil. Pelo monte de cara de missão ainda. Olha isso. Frieza. Nossa, o Frieza na terceira forma dele conseguiu lutar contra mim, cara. Tá, beleza. Order of the Evil. Frieza de novo. Eu vou gastar meu ponto inteirinho em Mind. Eu quero conseguir uma nova transformação. Eu não aguento ficar nessa forma fraca. Eu não aguento essa forma de Sayajin. Ela é muito fraca. Ah, tá. Ele tá na forma final dele agora. Pelo menos eu... Pelo menos eu... Nossa, ele é forte pra mim até. Caramba. O Frieza é mais forte do que eu nessa forma final. Tá, vamos. Pronto. Só que a gente precisa de treinar logo. Pelo que a gente viu a Anja, até a Anja não aguenta mais aquele deus da destruição. Aquele novo deus da destruição. Então quer dizer que alguma coisa muito errada vai estar acontecendo. E a gente precisa de impedir isso logo. Vamos lá. Mais uma super forma. Será que eu desbloqueei alguma coisa nova? Não, nada. Caramba, eu continuo fracote. Eu não vejo a hora de alcançar meu nível 2 do Super Sayajin White. O Super Sayajin de um Sayajin raro, né? Eu acho que completando essa missão agora eu consigo. Vai, vamos, Frieza. Nossa, mas ele é muito forte. Caramba, o Frieza é muito forte pra mim. Que bizarro. Mas vamos, a gente precisa de lutar com calma. Precisa de ter muita calma pra lutar aqui agora. Nossa, muita calma mesmo. Porque se ele acertar a gente vai... Praticamente ele mata a gente. Calma. Meu Deus do céu. Calma aí. Come. Desvia. Nossa, boa. Conseguimos desviar. Vai, vem, Frieza. Caramba, mas... Nossa Senhora, ele é muito forte pra mim, velho. O Frieza é muito forte pra mim. Caramba, o meu nível de força. Calma, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Boa, consegui. Ótimo. Sabia que eu ia conseguir. Pronto. Agora eu tenho... Nameco Zedinho estão em perigo. Nameco Z irá explodir? Como assim? Nameco Z irá explodir? Tá, 65 mil. Quer dizer... Agora eu vou lá e coloco em Mind. E vou pegar uma transformação nova. Nem isso eu vou conseguir. Caramba, velho. Eu vou ter que voltar pra terra porque Nameco Zedinho vai explodir. Nameco Z vai explodir. Que bizarro. Tá, vai. Vamos pra terra, então. Isso não é possível. Não, não. Não é possível. Deve ser só dessa saga. Não vai explodir, né? Nameco Z não pode explodir, velho. Tá, vamos lá, máquina. Faz seu trabalho. Nossa, que saudade de ter minha anja pra me teleportar. Tá, vamos pra terra, então. Opa. Olha só o que eu achei aqui. Você, Zayadinho. Parece que está miseravelmente mais forte. Eu acho que isso pode ser muito interessante.